queijo, orégano e massa de tomate, é extrato de tomate ou massa de tomate, como mostra o que fica ó, que dá pra vocês verem mais o recheio como que ficou ó amores, tá eu aqui pra tá mostrando pra vocês um delicioso pão recheado eu não quis mostrar pra vocês aí os ingredientes da massa, porque essa massa já tem ela num vídeo aí aí eu vou deixar pra vocês aí o videozinho que tem os ingredientes da massa aqui meus amores, eu não tô aparecendo no vídeo ainda, que eu tô com vocês meus amores meu telefone tá uma porcaria, a gente pega falar e ele salva o vídeo sozinho aqui eu falei pra vocês, aqui eu já cilindrei a massa, abri a nossa massa aqui na mesa coloquei um pouquinho de massa de tomate e vou tá colocando o nosso queijo assim isso aqui é uma massa de pão normal, pessoal, que eu resolvi rechear ela pra me ver como que vai ficar aqui no canal aí tem um um delicioso pão pizza, né? só que não é o pão pizza essa daqui aqui tá meu presunto vou tá colocando aqui daqui a pouquinho eu apareço no vídeo com vocês aí experimentando essa delícia tenho certeza que vocês vão amar se vocês fizerem essa essa massa de pão aí e rechear ela ela é uma massa de pão com poucos ingredientes mas fica uma delícia aqui eu vou tá colocando um pouquinho de orégano que é que nem eu sempre falo pra vocês, né? que em casa a gente gosta bastante e vou tá enrolando o nosso pão, né? vou começar por aqui ao contrário do pão pizza esse aqui precisa crescer um pouquinho, né? olha pra isso mas eu vou deixar ele descansar bem pouca coisa mesmo tá dando de ver, Kelly? e já vou tá colocando pra assar não vou ficar esperando muito tempo ele crescer, não ó aqui eu vou fechar ele ele tá grudando na mesa porque eu não quis colocar muito trigo aqui eu vou fechar vai ficar saindo nosso molho de tomate vou fechar aqui e ficou assim o nosso pão recheado, ó aqui eu montei uma forma vou tá colocando ele aqui vou colocar ele da menor e deixar aquela lá pro outro olha pra isso, gente que lindeza olha só aqui eu já vou deixar ele reservado e vou pegar minha outra massa aqui aqui sujou um pouquinho de massa temática mas não tem problema não aí aqui eu vou dar uma cilindrada nessa aqui também pra não tá abrindo ela pra ela ficar bem lisinha e já volto enrolando mais um pãozinho junto com vocês aí voltando aqui com vocês, meus amores abri mais um pedaço de massa vou tá colocando aqui o meu meu ketchup vou colocar um pouquinho de extrato de tomate no outro eu não pus ketchup hum, tá uma delícia vou tá colocando o nosso queijo eu não esparramo muito nem o ketchup nem o extrato de tomate pra ele não ficar nas bordas, né derramando agora eu vou colocar o meu presunto eu tirei do saquinho, né pra ele dar uma uma secada porque ele tem esse cardinho, né aqui eu vou colocar o meu orégano e aqui eu vou enrolar olha pra isso, gente que maravilha olha só o tamanho desse pão aqui eu vou fechar ele coloquei extrato de tomate demais aqui mas fechou o que importa é fechar olha isso, gente que pão lindo eu vou tá colocando ele aqui a continha da forma aí ficou esses dois, ó esse aqui já tá crescendo e ficou assim, meus amores agora eu vou fazer o outro que tá ali e daqui a pouquinho eu volto com o cafezinho da hora experimentando junto com vocês aí voltando aqui com vocês, pessoal agora eu aparecendo no vídeo, né mostrando pra vocês o resultado do nosso pão recheado que nem eu expliquei pra vocês é uma massa de pão que eu já tenho aí no canal eu vou deixar o vídeo aí pra vocês quem quiser conferir lá os nossos ingredientes vai tá tudo lá que a Kelly colocou lá no no box de informações lá é só vocês de lá que vocês vão ver os ingredientes lá é bem pouco ingrediente pra tá fazendo essa massa aí hoje eu quis variar, né eu fiz o pão tradicional que é o que tem no vídeo aí e recheei com presunto queijo, orégano e massa de tomate é extrato de tomate ou massa de tomate como vocês chamam aí, né e ficou assim, ó ele tá quente eu gostei do resultado e o outro ficou assim e ele chegou a abrir, ó e o pequenininho ficou assim já cortei um pedaço aqui e já comi então deu três pão um grande, um médio e um pequeno, né aí eu vou tá virando esse grande aqui pra vocês verem como que ficou eu não deixei ele assar muito, né vou virar aqui nesse pano pra ficar mais fácil de vocês ver tá quente a forma ó como que ele ficou olha pra isso tá bem recheado vou cortar aqui pra vocês verem aqui na ponta dele não tem muito recheio, né que o presunto ficou mais pra lá deixa eu cortar aqui tá quente olha como que ficou ó ele fica bem molhadinho e assim ficou o resultado do nosso pão, né aí eu vou tá experimentando com vocês esse aqui tá mais quente do que esse aqui eu vou cortar um pedacinho menor aqui pra mim tá conseguindo experimentar porque tá muito quente mostra aqui, quer ó que dá pra vocês verem mais o recheio como que ficou olha pra isso olha só olha isso, gente ficou tudo de bom hum tá um cheiro maravilhoso é claro que a nossa massa ficou diferente, né da massa do pão pizza porque essa massa aqui não é de pizza, né é um pão tradicional que eu tenho no canal aí e resolvi rechear ele aí deixa eu pegar um pouquinho de café vou tá experimentando junto com vocês aí gente do céu tá quente, mas tá uma delícia hum eu amo pão quente hum esse ficou um pão olhadinho maravilhoso Rafa e Maria a gente começa a comer e não quer parar mais muito bom deixa eu desocupar a boca de, né pra falar com vocês amores ficou tudo de bom façam aí que vocês não vão se arrepender do resultado e deixa pra mim nos comentários o que que vocês achou desse pão recheado, né que eu falei pra vocês tem todos os ingredientes no outro vídeozinho atrás aí aí vocês fazem a massa e recheio do dia que eu recheio aqui fala pra mim o que que vocês acharam e o mais, amores esse vídeo não ficou um vídeo longo, né eu acho que vai ficar um vídeozinho dos 10 minutos e ficar que eu quis só mostrar pra vocês aqui, né nessa inovação que eu fiz espero que vocês tenham gostado se vocês gostou deixa pra mim o joinha de vocês, né ativa o sininho aí pra tá recebendo notificações quando eu postar um vídeo novo e quero agradecer a todos vocês que me acompanham a todos os novos inscritos, né seja todos bem-vindos e quero deixar um beijo bem carinhoso e até o próximo videozinho se Deus quiser tchau 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 tchau